O que é o projeto de desenvolvimento? Desta mudança, desta revolução digital. A revolução digital começou, podemos dizer que começou neste ano, em 1990. Provavelmente há aqui muito pouca gente que nasceu depois de 1990. A maioria de nós nascemos antes, ou pelo menos penso eu, olhando para as pessoas que aqui estão, a maioria nasceu antes da tal revolução digital, que ocorreu em 1990. Eu fui ver o que é que tinha acontecido em 1990, porque já não me lembrava, e estes são alguns dos acontecimentos do ano de 1990. E um muito importante que nos interessa a nós, neste contexto da tal revolução digital, é que em 1990, nas nossas escolas tínhamos isto. Usava-se o giz, usava-se o retroprojetor, os que são anteriores a 1990 com certeza se lembram de ter o retroprojetor na escola, que era preciso ser requisitado, porque havia para aí uns dois ou três, na maioria das escolas, e dos acetatos, etc. E da confusão que era, às vezes tinha-se o acetato ao contrário, tinha de se virar o acetato. E também se lembram, com certeza, do gravador de cassetes, que era muito usado, geralmente, nas aulas de línguas, pelo menos é o que eu me lembro. Eu lembro-me da professora de inglês ter várias cassetes para a parte do listening, quando nós estávamos a ouvir a pronúncia, etc. Ainda, em 1990, temos então aquilo que é, que podemos designar como a massificação da internet. A massificação aqui, atenção, isto é tecnicamente, está assim, escrito, foi assim que eu vi, massificação da internet neste ano, não quer dizer que isto entrou na casa de toda a gente. Não, foi, digamos que em 1990 começou a ser possível, a quem quisesse, ter internet. Mas, eu falo por mim, eu tive internet bastante mais tarde, para aí em 97, se não me engano, mais ou menos, e ainda era aquela internet que eu tinha que desligar o telefone para ligar uma hora. Não sei se se lembram dessa internet, que era por impulsos, e que era caríssima. Bom, e temos... Pronto, já sabia que o vídeo... Já sabia que íamos ter problemas com o vídeo. Não acho que é isso. Bom, eu vou sair aqui... Já está, mas agora está sem som. Não, não, é que isto sem som não tem graça nenhuma. O computador está com som. Ah, não. Ok, ok, já está, já está. Já agora, não sei se conhecem este vídeo. Está em inglês, mas eu acho que todos aqui percebemos bem, não é? Este vídeo é muito engraçado, porque isto... Vou só dar uma pequena introdução. É passada para um adolescente, que deve ter uns 12, 13 anos, talvez, uma K7. Portanto, e a pergunta que lhe fizeram foi, como é que se ouve música a partir deste objeto? Olha, 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 olha... O 장árego antiga? Quem ele era para uma TV? Não... Ele não era utilizado para a bateria. Ele era utilizado para bateria? Estou utilizando para bateria? Estou utilizando para bateria? Estou utilizando para bateria? Deu ter te atingir bem? Então, para dar para os trozos. Isso está utilizando para bateria? O que é isso? 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 O que é isso?